Música Música 2017 é o ano do desafio, é o ano da gente entrar, olhar a porteira dentro, o que a gente pode fazer diferente. Do ponto de vista produtivo e do ponto de vista de gestão, mais uma vez esse ano está exigindo dos produtores algo que a gente precisa aprender muito, que é a gestão dentro da fazenda, né Toninho? Precisa produzir, mas também precisa saber vender, né Toninho? Essa situação pegou a pecuária desprotegida? Pegou os pecuaristas desprotegidos? É verdade Toninho, é bem isso mesmo. O primeiro semestre começou já com uma previsão não muito, vamos falar assim, confortável, mas a gente sinceramente não tinha ideia do que ia acontecer com relação aos eventos fora da pecuária em si. Então a gente pegou um ano em que a gente já tinha uma oferta de animais que poderia causar um preço do fim de safra mais achatado, só que isso foi potencializado por eventos fora da pecuária inclusive, né? E como a maioria dos produtores não tinha feito proteção, realmente a pecuária sofreu uma perda muito grande no primeiro semestre. Bom, concluindo, isso significa dizer que a maioria dos pecuaristas não está preparado, vamos dizer assim de maneira geral, para tocar o negócio? Do ponto de vista de gestão, infelizmente a resposta a sua pergunta é sim. Do ponto de vista produtivo, a gente percebe e vê, faz parte da natureza do produtor a questão da criação, seja o sujeito da cria que gosta de ver uma aparição de uma vaca, seja a pessoa da recria e da engorda que tem prazer em ver um animal engordar, mas isso não basta mais, bastava há uma década, duas décadas atrás. Hoje, além de produzir, a gente precisa gerenciar o negócio pensando no financeiro. Após a delação da JBS, quem tinha dinheiro, quem estava capitalizado e comprou bezerro, fez um bom negócio? Toninho, infelizmente isso é verdade. Quando o mercado fica ruim, ou seja, os preços ficam achatados, quem tinha pasto, dinheiro e coragem para fazer o negócio, as pessoas se retraíram e isso acaba pressionando mais ainda o mercado. A gente brinca e fala o seguinte, quando o preço está em baixa, ninguém compra. Então, bezerro era mil, baixa para 950 e ninguém quer. Agora, se de mil for para 1050, aí a procura aumenta. Então, quem teve, quem tinha pasto, quem estava capitalizado e tinha coragem, e de onde vem a coragem, Toninho? Vem justamente do apoio dos números, do apoio da gestão. E é isso que a gente precisa ter nesse momento. Eu não tenho dúvida que foi uma das maiores oportunidades da pecuária nos últimos anos, quem comprou bezerro para se ganhar dinheiro com esse bezerro comprado nos próximos meses. É, porque tudo o mercado está mostrando que daqui para frente parece que a coisa agora vai começar a desandar, para cima, né? Perfeito, Toninho. O que a gente está vendo agora mudou um pouco, né? Aquela goiaba bichada parece que agora ficou atrativa, né? Então, os frigoríficos que tinham uma posição de oferta, de condição de pressionar preço, de escala, agora estão numa situação completamente diferente. Nós estamos vendo a consequência disso tudo, é uma falta de bois entre agosto e setembro, em função de um confinamento de primeiro giro que não houve. E agora, o que a gente está vendo, Toninho? Muita gente correndo para fechar boi em confinamento agora. Então, a gente entende que agosto, setembro, até meados de outubro, o mercado ainda tem muito para respirar. Mas a gente está em 2017. Então, muita gente fechando boi agora, aos 45 do segundo tempo, vai significar daqui 60, 90 dias, muita gente abatendo boi. Então, vamos atentar a essas janelas de oportunidade de comercialização, porque, de repente, a gente pode ter um buraco aí que isso precisa ser aproveitado. É oportunidade também. Travar o boi agora seria um bom negócio? Toninho, a gente sempre recomenda o seguinte. Primeiro, o futuro é sempre opaco. Nós não sabemos até onde essa alta vai. E a melhor coisa, o pecuarista, é vender na alta. Detalhe, só abrir um parentezinho. A gente está falando em alta. Eu acabei de falar uma coisa errada. A arroba não está em alta, ela está em recuperação. A hora que a arroba atingir lá em São Paulo os seus 150, 160, eu até tenho que dar uma olhada direitinho no valor atualizado e que não está muito longe. Hoje, hoje, já tem muita negociação no estado de São Paulo a 140 reais, hoje. Então, a arroba está recuperando o valor que ela já teve. Mas esse é o momento da venda. É isso que a gente recomenda. Agora, como a gente não sabe, a alta pode, essa recuperação de preço, ela ainda pode elevar o preço da arroba a mais, a gente recomenda que sejam feitos vendas, mas de pouco em pouco, para a gente aproveitar e ir vendendo aos poucos, em conta-gotas, para aproveitar esse momento de recuperação, fazendo média para cima. Então, você tem mil bois para vender, não venda agora os mil, mas venda 50, venda 70, fazendo média para cima, com a consciência de que os próximos lotes podem ser vendidos em valores mais altos. O grande problema, se você deixar para vender tudo a hora que o mercado imbicar para baixo, aí, de repente, você pode fazer média para baixo. Mais uma vez, a agricultura pode cooperar com os confinamentos esse ano? Porque nós estamos vendo o milho aí a um preço razoável, mas parece que existe uma forte tendência de aumentar as exportações de milho e isso pode complicar lá na frente a vida do confinamento. Perfeito, Toninho. A gente, até escrevi isso exatamente essa semana, o milho está numa posição, numa relação de troca de mais ou menos 5 sacos de milho por arroba de boi. Se a gente olhar a relação dos últimos 15 anos, ela é entre 3,5 e 4. Então, a relação de troca está muito boa. O produtor, o pecuarista que demanda milho para engorda, precisa exercer essa posição de milho. A exportação do mês de julho já foi extremamente alta. A gente veio com 96% de alta, se não me engano, os números, em relação ao mesmo período do ano passado. Então, se esse ritmo continuar, e é óbvio que depende do dólar, mesmo com uma safra muito pujante, que é o que a gente tem, de repente, essa relação de troca pode piorar um pouquinho. Então, eu já exerceria essa relação de troca de mais ou menos 5, em algumas regiões aqui em Goiás até mais do que isso. Então, nós estamos no momento de fazer uma canja de galinha muito boa, pegar uma calculadora, um papel e um lápis e começar a fazer conta. Toninho, você matou a questão. Eu vou falar direto para você, pecuarista. A melhor tecnologia na sua fazenda é uma calculadora, caneta e papel. Isso, mais uma vez, está sendo provado em 2017. Então, se você tem os seus custos de produção na mão, você está vendo uma rouba em recuperação, se essa rouba já lhe dá uma margem interessante, vá fazendo vendas devagarinho e não procura acertar o olho da mosca. É muito difícil a gente fazer isso. Então, vamos fazer venda de gagarinho, exercendo o milho nessa relação de troca interessante, tendo a consciência de que os negócios podem ir melhorando, porque ainda existe espaço para uma recuperação da rouba um pouquinho mais pujante ainda, mas não tem nada não. Fazer média para cima é sempre melhor do que fazer média para baixo.